Antes, preciso praticar uma boa educação, comandante, com o Didio também, desejar a ele um ótimo dia, bom trabalho. Ô Didio, eu tô vendo que você já tá ao lado do doutor delegado, mas por educação e carinho, receba aí o meu desejo de um dia de muita produtividade e aquele bom dia pra quem é de bom dia, né, Cracás? Olá, paizão, bom dia pra quem é de bom dia, quarta-feira e hoje bastante movimentada. E uma das maiores operações que está acontecendo na data de hoje, se trata a operação que acaba sendo deflagrada pela Delegacia de Defesa do Consumidor, que com o apoio da Estelionato, acabaram cumprindo o POP, oito ordens judiciais, espinha, tem o barulho de tu, 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 tu aqui no ouvido, tá, espinha? Aí com isso, com essas ordens judiciais que foram cumpridas, sete delas foram cumpridas de oito que foram deflagradas. Três delas em São Paulo e quatro delas na região metropolitana. Tem gente conhecida, tem gente que não é muito conhecida, tem outras que é muito conhecida e que acabam chamando a atenção. Na tela, se puder colocar em tela cheia, a gente poder mostrar, antes de falar com o delegado, esses aí são vídeos que acabam ainda mostrando toda a ação desde as cinco horas da manhã, espinha. Desde as cinco horas da manhã, a polícia está aí em busca dos seus alvos, aonde parte deles foram encontrados na região metropolitana e outro, ou um único, ele está em um evento em Paris. Se puder colocar o início aí das fotos ou daqueles que acabaram aí sendo cumpridos a prisão temporária, são eles que de sua casa, no seu trabalho, na rua, até enxapada, acabaram sendo presos. Essa é a parte de São Paulo. Três pessoas acabaram aí sendo detidas, além desses dois que estão aí na tela, um terceiro não temos a imagem. Eles foram aí conduzidos para a delegacia com a prisão temporária após essa ação da DECOM em Cuiabá e que acaba ganhando repercussão nacionalmente. Já esse campo de futebol, o tropa do Gelaguela, ele é no município de Varzegrande. O alvo é esse rapaz, Carlos Henrique Morgado, influenciador digital, que foi preso no município de Varzegrande. Temos mais alvos que também foram aí presos após essa ação da DECOM com o apoio da Estelionato. Se pudermos dar a foto, vamos colocar do próximo. Esse é o campo de futebol Society. Essa mulher que está na tela é a dona Sandra Regina Ferreira. Ela foi conduzida para a delegacia. Ela é mãe do alvo principal, que é mãe do Gabriel. Pode mudar a foto e mostrar o Gabriel. O Gabriel é o alvo principal, influência digital, que também foi aí cumprido o mandato de prisão temporária. Temos uma foto dele, apenas ele, tirando a mãe dele, que é o Gabriel Oliveira, preso em Chapada dos Guimarães. A mãe foi conduzida também para a delegacia. Mas o alvo acaba sendo aí apresentado durante essas ações que ele se encontra em Paris. Esse Bruno Marques, Pop, ele é influência digital. Lá em Paris, está acontecendo um evento que acaba reunindo influências digitais do Mato Grosso. O Bruno Marques só não foi detido porque está em Paris. Mas você pode demonstrar que o evento é da DK, que é uma sigla ou um sobrenome de alguém que é influência digital no Mato Grosso. E que acabou reunindo as pessoas. Nessa foto, se puder parar, você vê lá a Torre Eiffel, o dinheiro estrangeiro, o avião direto para Paris, que é o voo internacional. E preservamos a imagem daquela que está realizando o evento e que, nesse momento, não cabe falar sobre ela. Mas temos prisões aí que foram registradas, mais uma. Se puder colocar a foto de uma mulher que, no seu trabalho, ela acabou sendo aí também recebendo a voz de prisão após a ação aí da DECOM com a delegacia de estelionato. Larissa Gonçalves Mattelli. Ela foi presa em seu trabalho e também tem sua prisão temporária sendo aí deferida e aceita pela justiça e com a prática que foi realizada pela DECOM com o apoio da estelionato. Para poder falar sobre isso agora rapidamente, de que se trata esse jogo do tigrinho, plataformas, lavagem de dinheiro, aonde está o crime e por que dessas ordens judiciais, doutor Rogério. O doutor Rogério, do meio do ano para cá, é uma atrás da outra. Ele vem, sem querer, mas pela prática e pela elaboração e bem amarrada a situação, ele vem ofuscando outras situações que paralelamente estariam acontecendo, mas que lamentavelmente o assunto do jogo de plataforma é um assunto nacional de pessoas que estão envolvidas, personalidades nacionais, músicos, enfim. Vamos falar sobre o Mato Grosso. Primeiramente, bom dia para o senhor, parabéns pela essa ação de oito ordens judiciais, sete delas temos cumpridas, sendo dois homens em Cuiabá, duas mulheres em Cuiabá e três rapazes na cidade ou no estado do São Paulo. O que se deve a toda essa ação e aonde está o crime, doutor? Bom dia. Ao todo, são oito mandados de prisão temporária. Desses oito mandados, sete mandados foram presos. Em São Paulo, dois irmãos e a mãe deles foram detidos. Aqui em Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães, dois homens e duas mulheres. O oitavo alvo da operação, infelizmente, viajou para Paris nos últimos dias para o lançamento de plataformas de jogos online ilegais. A gente vê assim, repercutindo a nível nacional, diversos crimes que são praticados envolvendo as plataformas que acabam enganando, lubridiando ou lavando dinheiro, sempre com mecanismos diferenciados, mas sempre utilizando a plataforma do jogo, que pode ser Tigrinho ou outros. No Mato Grosso, o que o senhor conseguiu identificar e essas ordens judiciais? É apenas para um mandado de prisão temporária ou temos bloqueios também? Além das prisões temporárias, também foram expedidos onze mandados de busca e apreensão domiciliar, que foram cumpridos hoje, a suspensão de nove empresas, a suspensão de sete redes sociais dos influencers digitais investigados nesse inquérito policial e, além disso, o sequestro e bloqueio de valores até doze milhões oitocentos e alguma coisa mil reais, ou seja, quase treze milhões de reais foram, foi determinado o sequestro pela justiça e a proibição desses influencers de deixar o país, a apreensão dos seus passaportes e a proibição deles realizarem todo e qualquer tipo de publicação envolvendo jogos de azar em redes sociais. Se eles descumprirem essas ordens, além de praticarem um crime, eles poderão ser presos, dessa vez preventivamente, com prazo de prisão indeterminado. Além disso, a investigação demonstrou o quê? Que influencers digitais de Mato Grosso e de São Paulo se associaram para divulgar plataformas, sites de jogos de azar, conhecidos popularmente como Jogos do Tigrinho, de forma ilegal. Eles recebiam esse dinheiro pago pelos responsáveis, pelos proprietários desses sites, dessas plataformas, para divulgarem suas redes sociais e as investigações apontam que há indícios de que eles usavam uma versão demo, uma versão demonstrativa do jogo. Essa versão é programada para que eles sempre ou quase sempre ganhem, ganhem valores altos com jogos de alguns reais apenas. E isso ilude, induz a erro os seus seguidores. As pessoas que são inscritas nesses canais são induzidas a erro e acabam acreditando que o influencer digital está levando aquela vida luxuosa porque ele está ganhando no jogo do Tigrinho. Não é nada disso, ele não ganha nada jogando, ele só simula o jogo. O que ele ganha é levando os seus inscritos a fazerem contas nas plataformas e pagarem pelas plataformas. Aí os responsáveis pelas plataformas reembolsam eles, pagam valores altos, bancam viagens, luxos, carros, joias e outras coisas mais para que esses influencers continuem enganando os seus inscritos. A gente estava lendo um pouco do inquérito, daquilo que está sendo falado. Existe também a parte da lavagem do dinheiro, que utilizam a modalidade para poder lavar dinheiro de atividades ilícitas praticadas no Estado. Exatamente, nós estamos investigando a lavagem de dinheiro, é um dos crimes, nós temos a exploração e divulgação de jogo de azar, crime contra as relações de consumo, pode ser que fique provada também a prática de crime de serionato, além disso a associação criminosa e a lavagem de dinheiro. Porque todo esse dinheiro que os influencers esbanjam aí nas redes sociais, com veículos de luxo, festas, dinheiro, maços de dinheiro e outras coisas mais, isso tudo vem do crime. E eles, para lavar esse dinheiro, utilizam-se da compra de veículos, imóveis e outras coisas em nome de terceiros. Tanto que hoje duas mães foram presas, por quê? Seus filhos, influencers digitais, utilizaram os nomes dessas mães, com o consentimento delas, claro, para lavar dinheiro, para comprar bens do dinheiro ilícito que eles obtiveram. Agora chama atenção, doutor, só para poder finalizar, em um ano, muitos deles conseguem viajar para o exterior, duas, três vezes, quatro vezes, são várias viagens. O trabalhador que ganha seus 10, 15, 20, 30 mil, precisa se programar, precisa pagar boleto, precisa se dividir. Esse ganho exubertante, isso chama a atenção da polícia? Sim, chama a nossa atenção, faz com que a gente tome medidas para investigar essas pessoas. E eu repito, essas viagens, esses carros de luxo, festas, nada disso é bancado com prêmios de jogos online. Esses jogos que eles toda hora estão jogando e mostrando ganhos ali diários absurdos, isso é só simulação. O que banca essas viagens mesmo são os donos das plataformas. Inclusive, eles pagam essas viagens para os influencers digitais. Um dos influencers ouvidos disse para a polícia hoje que quem banca as viagens são os chineses. São pessoas naturais da China que possuem plataformas de jogos e pagam toda a viagem, bancam toda a viagem. Não é ganho de jogo, não é ganho de aposta. Você que acredita nesses vídeos de influencers digitais dizendo que estão ganhando muito dinheiro com apostas baixas, vocês estão sendo apenas iludidos, enganados. Parabéns, Delegacia de Defesa do Consumidor, Polícia Judiciária Civil, a Delegacia de Estilonato que esteve aí também dando todo esse apoio e suporte para que as ordens judiciais fossem praticadas. E a gente vai dar mais uma recapitulada rápida parabenizando ao doutor Rogério, que é o delegado titular, onde três pessoas, sendo dois rapazes que são irmãos, mais a mãe, acabaram sendo presos em São Paulo. Aí pode pular rapidamente, tá? Para a gente fazer uma recapitulada. Depois dessa dupla, mais a mãe, que foram presos lá em São Paulo, temos no Mato Grosso, esse rapaz com o nome de Carlos Henrique Morgado, influenciador digital, preso também em Vazia Grande. Essa senhora que também movimentava em sua conta dinheiro do filho, a dona Sandra. Vamos voltar na dona Sandra? A dona Sandra, que acabou também sendo conduzida à delegacia por movimentar dinheiro do filho, que chama Gabriel. O Gabriel, que acaba também sendo o alvo principal, se puder pular para o Gabriel, Gabriel Oliveira, alvo principal, preso em Chapada dos Guimarães. Fora o Gabriel, temos outro também, que acabou sendo preso, ou é procurado após o mandado de prisão temporária, Bruno Marques, que está em Paris, no evento da DECA, que é uma influenciadora digital do Mato Grosso, que em Paris está lançando, possivelmente, uma nova plataforma. Pulando isso aí, a prisão da segunda mulher no Mato Grosso é aquela mulher com o nome de Larissa Gonçalves Mattelli, presa no seu trabalho e acusada de participar dos crimes que aqui foram mencionados por essa delegacia, Popão. Didio, agradece o doutor Rogério pela educação, doutor delegado, de trazer informações atualizadas. Eu volto contigo em mais giro no jornalismo policial. Obrigado, doutor delegado. Obrigado, Didio. Aí você vê, né? Então, os influencers lá em Paris, aproveitando, e você aqui está para parir para tentar pagar a dívida que você se meteu em função desse jogo do tigrinho. E ainda tem mais influencer, hein? Para ir para a cadeia, hein? Ainda tem muita menina, menino, se apresentando na internet sem nenhuma vergonha de ser a musa das plataformas. Muso das plataformas. Ainda assim, é um excelente começo esse enfrentamento e essa operação policial.